Apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você não perde por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz, quando é só eu e você Apaga a luz Apaga a luz E olha nos olhos de quem diz que te quer Diz que eu sou homem pra ti Que disse ontem que eu tô pronto pro que ter e vier Apaga essa luz agora, a chuva já cai lá fora Só colo teu corpo no meu Qualquer lugar contigo eu faço de abrigo Vem do jeitinho que a gente entende É o meu ponto seguro Tô te querendo, eu juro Que é no escuro que você me acende Apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você não perde por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Tu és o verde, és a esperança Maturidade, sorriso e criança Ninguém percebe a nossa aliança Lebo, rude, morena, mas eu sou um drag No chão eles batem cê Explicação, opostos atraem-se Não tem nada a ver com essa fama Não é nada A tua esposa e futura namorada Dizem que eu sou o teu fim Fora da lei Por que que acreditas em mim? Também não sei